Bom dia, Rosário. Como você acordou? Bem, Makaro. Obrigada. Que bom que está aqui, porque preciso pedir um favor. Pode dizer. O que você quer? Senta. Obrigado. Como eu sei que você se dá muito bem com o patrão, eu queria pedir que... que não resolva contar tudo o que estivemos conversando ontem... isso que... que tinha outra Rosário por aqui e... e que você não se lembra dela. E por que não quer que eu diga se é verdade? Além do mais, essa outra Rosário que eu não me lembro é a que foi a mãe dele. Porque se não foi ela, então a mãe dele é você. Não. Não, é claro que não sou eu. Mas como você inventa essas coisas? Mas o que houve, Rosário? Você ficou até de outra cor. Você é mesmo a mãe do Alessandro, não é? Eu já disse que não. Mas é que, para dizer a verdade da outra Rosário, eu não me lembro. Já viu que eu sou todo atrapalhado? Mas no dia que eu perguntei ao Padre Anselmo, ele também ficou muito nervoso. Aliás, eu tenho quase certeza que você é a filha do seu Fulgêncio. Essa Rosário não morreu. Para mim, você é mesmo a mãe do Alessandro. Não, 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 Rosário, desculpe. Desculpe, não chora, não chora. Mas olha só o tanto idiota que eu sou. Fiz você chorar. Desculpe, se você quiser, eu corto a minha língua e... E não digo uma palavra para o Alessandro. Eu juro por Deus. Rosário. Ai, pelo amor de Deus, eu deixei queimar o feijão por sua culpa. O que foi? Bom dia, Maria. Já faz alguns dias que eu cheguei e você ainda não veio me cumprimentar. O que é que eu te fiz? Quanto eu te devo, hein? Eu não tenho por que te cumprimentar. E você, sua tonta? O que queimou agora? Escuta aqui, Maria. Não fala assim com a Rosário. Não se mete. E não me amola. Porque eu mando o Alessandro te expulsar as chicotadas. Cara, até parece... Quer ver? Por favor, não briguem, por favor. Abusados. A outra se acha tal. O que é isso? O que aconteceu? Que bicho mordeu ela? Ela não gosta de mim. Mas o patrão gosta muito dela. Eu sei, mas você é... Olha, foi sem querer. Não, não vá desprisunhando-nos.